Olha, eu vou te dizer, quem tem amiga tem tudo Quem tá pronta Quem tá pronta pra vaquejada É elas Ó, vou matar o Vitor de inveja Que ele queria tá aqui brincando com a gente Com certeza Vitor Um beijo, meu amorzinho Estamos indo agora pra vaquejada, tá? Derrubar o boi na faixa E você nem tá aqui Cara, que é uma das vozes mais lindas do nosso país O cara trouxe um repertório Pra fazer valer a pena a nossa noite aqui no Aras Vitoriano O Paulo sabe escolher a atração Vai gente, vamos falar a verdade Com vocês e pra vocês Naquela energia positiva O nosso bater, o número 1 do Brasil Com vocês É Eles 一 Não vão ver Não vão ver E aí Tchau! Tchau!